Tá brotando na Colômbia todo sabadão E o papai dela nem desconfia disso Puxa a prende e traga forte pro pulmão Se amarra e cola com os envolvidos Pica molhada só de ver O guinho do banco tocando Relaxa na onda e começa a descer Que eu vou passar com a Glox Sarrando Relaxa na onda e começa a descer Que eu vou passar com a Glox Sarrando Passa, sa, 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 sa No meio, tá, sa, sa Que eu sei que te gostam Passa, sa, sa, sa No meio, tá, sa, sa Que eu sei que te gostam Passa, sa, sa, sa No meio, tá, sa, sa Que eu sei que te gostam Porque ela é do caô Só que é só que é sucessagem E o bloco Não negou uma massagem Eu digo que roço nela E ela fica à vontade No baile de favela Tô vidrado nessa vibe Porque ela é do caô Só que é só que é sucessagem E o bloco Não negou uma massagem Eu digo que roço nela E ela fica à vontade No baile de favela Tô vidrado nessa vibe Tá brotando na Colômbia todo sabadão E o papai dela nem desconfia disso Colômbia Puxa, prende, traga forte pro pulmão Se amarra e cola com os envolvidos Fica molhada, só de ver O guinho do banco tocando Fica molhada, só de ver O guinho do banco tocando Relaxa na roda e começa a descer Eu vou passar cagoque sarrando Relaxa na roda e começa a descer Eu vou passar cagoque sarrando Colômbia Sa, 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 sa No meio até o sa, sa Que eu sei que tu gostrou Porque ela é do caô Só que é só que é sucessagem E o bloco, não negou uma massagem, eu te bloco e roço nela E ela fica à vontade, no baile de favela, tô vidrado nessa vibe Porque ela é do caô, só que é só que é sucessagem E o bloco, não negou uma massagem, eu te bloco e roço nela E ela fica à vontade, no baile de favela, tô vidrado nessa vibe E o bloco, não negou uma massagem, eu te bloco e roço nela